Coordenadores de programas de extensão da PUC se reuniram na primeira atividade do semestre. Eles discutiram aspectos do projeto Sou PUC. O encontro foi realizado na plenária da Sociedade Goiana de Cultura, SGC. Na ocasião, o professor Marcos Antônio apresentou todos os aspectos do projeto, que tem como objetivo mudar a estrutura de acolhimento da universidade, baseada na ideia de mentoria. A partir de março, começaria mesmo o acolhimento de acadêmicos calouros nos grupos de tutorias, grupos de vivências do acolhimento que estão sendo formados nas escolas. Após um primeiro período de treinamento com orientadores e mediadores, o Sou PUC será apresentado aos alunos de cada escola participante. Nesse primeiro momento, a gente pretende sensibilizar cada professor aqui presente para a importância do acolhimento universitário, de receber esses acadêmicos. Também, deixar claro para cada programa como esses programas podem trabalhar suas temáticas, o programa de direitos humanos, Proafro, PIMEP, como cada um pode contribuir na formação do professor que vai ser um professor, mentor, que vai estar recebendo os alunos ali no acolhimento. Com a colaboração de professores, orientadores e de veteranos mediadores, os acadêmicos serão acompanhados, visando potencializar a vivência dos novos alunos ao longo do curso. Nós temos o professor que recebe, mas esse professor, ele tem os alunos que trabalham com esse professor que vai receber o aluno. Então, na verdade, é uma rede, né? Nós somos o primeiro ponto dessa rede, porque nós vamos formar o professor que vem, mas esse professor que vem, ele vem com os seus voluntários, que também é um aluno acolhedor, né? E a ideia é da rede.